Deixei uma gaveta reservada pra guardar seus esquecês Quando cê vai lá em casa Eu fico ouvindo seus autos antigos de uma hora atrás O bocá que me traz paz E tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante, cê fez eu amar Eu era o mala dos porta-mala Disparador de alarme e abrindo de lá Vale a nada, sua batonzada na minha boca mudou esse cara Eu era o mala dos porta-mala Disparador de alarme e abrindo de lá Vale a nada, sua batonzada na minha boca mudou esse cara Menos um maluco na noitada Muito linda e abençoar Grande e abençoa Que linda e abençoa Ana do meu nome E abençoa Que linda e abençoa E abençoa Que linda e abençoa Que linda e abençoa Ajuda e abençoar Queinvest três filhos